O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Boa noite, Votorantim. Meu nome é Clácios Vieira e esse é o programa Ponto de Vista. Um espaço aqui no nosso município para a gente sempre bater um papo bem descontraído e animado com as pessoas que fizeram parte da política, das pessoas que continuam fazendo. Enfim, a reta final do prazo das coligações para quem pretende ser candidato é sempre um ano antes. Isso se agora, entre segunda e terça-feira, a informação que tem é que pode ser que a presidente volte dos Estados Unidos, que ela foi para Nova York e ela autorize a aumentar mais seis meses. Daí iria para, teria mais seis meses de fôlego. Mas enquanto isso não acontece, o prazo é agora dia dois. Então, tem várias mexidas, vários acontecimentos, várias pessoas indo de um lugar para o outro, né? E também várias puxadas de tapete. Mas daqui a pouco a gente fala. Hoje o meu convidado, é um amigo da gente da campanha de 2012, que a gente fez uma boa amizade, é o Orlando Jurandir Félix. Boa noite, Orlando. Tudo bem com você? Boa noite, Carlos. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você, aqui nessa sala de visita, no programa Ponto de Vista, claro. Sempre a gente tem um ponto de vista para discutir, sempre a gente tem alguma coisa. Pode falar um pouquinho, né? Maravilha, maravilha. Bom, quem quiser mandar pergunta, quiser alguma coisinha aí, pode ligar no 3247-1010, né? A Lorena está lá. O WhatsApp também, se o Diego puder pôr para a gente aí, é o 99-767-6109. 99-767-6109. Só não xingue o apresentador, que daí fica ruim, mas o restante pode mandar, se vocês quiserem. É, Orlando, não é fácil não, né? Você está ali presidente do PEM. Então, eu estou de presidente do PEM. Assumi recentemente aí, praticamente foi agora, dia 15, assumi efetivamente como presidente do PEM. Tem, então, no passado, minha vida política é bastante, já vem de longos anos atrás. Desde 82, eu praticamente participo de política, né? Desde quando vim do meu estado, né? Para cá, para o estado de São Paulo, eu tenho participado de política. E fiquei 12 anos no PT, né? Praticamente ajudei a fundar o PT na cidade de Votorantim, em Sorocaba, sempre tive contato com o pessoal, né? A nível regional, estadual, até nacional mesmo. Então, a gente fez muito pelo PT naquela época. Daí, em 95, fundei o PGT. PGT? PGT, Partido Geral dos Trabalhadores. Dali para cá, então, houve as fusões, os partidos foram se fundindo, houve as fusões. PGT se tornou o PL, assumimos o PL, na época como vice-presidente. Depois, logo em seguida, foi feita uma nova fusão, e eu praticamente assumi o PR. Então, desde então, eu estou no PR desde 2000, praticamente. Desde 2000, você está no PR? Então, passou por várias campanhas. Aliás, desde 2004, que eu assumi o PR. Então, eu fiquei nessa frente política praticamente quase 20 anos. Exato, 20 anos, né? Para 2015, 20 anos. E por uma puxada de tapete, não sei qual o motivo, né? A gente acabou se deixando o PR forçadamente. Há quanto tempo que vocês perderam o PR? O PR faz um mês e meio, mais ou menos. Ah, então é por causa desta atual conjuntura, então? Justamente, por causa da atual conjuntura, né? Então, a gente vê que a coisa realmente é coisa pessoal, é para agradar o ego de algumas pessoas, né? O trabalho que vocês estavam realizando no PR e agora vão para o PV, é questão de sustentabilidade, desculpa, PEM, né? PV é do Miramontes, deixa um abraço para o Miramontes aí. Esse trabalho que vocês estavam realizando no PR e tudo, e agora no PEM, né? Em torno de quê? Sustentabilidade? Em torno de qual a dinâmica de vocês aí? Então, o trabalho que nós vínhamos fazendo durante o PR, a gente vai continuar fazendo no PEM. Isso, né? A gente está trazendo muitos filiados que eram do PR, a gente vai trazer no PEM, né? Estão vindo aí voluntariamente, porque a gente sempre recebe o filiado, temos cada um sempre com um grande carinho, sempre com uma família, e as pessoas estão procurando voluntariamente para se filiar no PEM. O PEM é um partido que tem três anos, né? É um partido que tem a sua bandeira, a sua... É de defender a sustentabilidade, o meio ambiente, né? Então, a gente vai aplicar uma nova filosofia de trabalho na cidade de Votorantim, através do PEM. Ah, legal, legal. O Orlando estava falando aí de puxada de tapete aí. Bom, deixa eu... Vamos entrar no assunto um pouquinho do PSB, que eu, pelo menos até hoje de manhã, ainda era presidente, né? Mas eu acredito que não sei se já mudou ou não. Ocorre o seguinte, para o pessoal de casa entender bem. O PSB, ele veio aqui no município, através do Dr. Jorge Tadeu, né? Há algum tempo atrás, aí veio com a questão do Dr. Pupim e veio o grupo que foi formado, né? Antes disso, eu confesso que eu não acompanhei como é que era a situação do PSB. Aí foi montado o grupo, nós disputamos ali a eleição de 2012, né? Apoiamos o candidato, então, do PT, no atual prefeito Piveta, em 2012. O Orlando fez parte daquele grupo, onde a gente começou a nossa amizade, assim, um papo mais... O Orlando é aquele cara diferente, a gente vê que é um cara bacana, é um cara do bem. Não é como alguns que tem aí, que a gente nota que são pessoas que querem ter aproveito, né? O Orlando é diferente, não é porque está do meu lado aqui, não. E nós viemos com aquele projeto do PSB, né? E trabalhamos e corremos, e nós estávamos... Eu, particularmente, sempre fiz parte de alguns grupos, o grupo disco daquilo e tal. Enfim, o doutor Pupim, ele foi para Sorocaba, voltou para Sorocaba, que ele trabalha lá e assumiu algumas coisas lá, e passou a presidência em comum acordo, não foi puxada de tapete nada, e eu acabei assumindo a presidência. Isso antes de estar aqui no programa, e o Hérito também, amigo da gente, sempre acompanhou todo esse caminho que foi seguindo, né? Bom, a gente fizemos alguns trabalhos no partido, a gente conseguiu fortalecer, e sempre que aqui na TV eu falo para vocês as questões, as questões de oposição, situação, que a gente vê pelo lado do povo, do lado das pessoas, é assim que eu vejo, né? Esses dias eu estava conversando aí com uma pessoa antiga na cidade, e ele me falou, pô, mas você tem que tomar logo uma posição, não dá para ficar em cima do muro, eu falei, mas não é questão de ficar em cima do muro, é questão de ver o que é melhor para as pessoas, né? De repente um grupo não está com um negócio bacana, o outro não, por que é que não pode conversar, né? Por que é que a gente não pode, por que é que tem que ter essa, né, Orlando, esse desespero para fechar, esse desespero, eu não sei o porquê, né? Eu acho que as pessoas de casa, e eu também, que a gente não vive lá de casa, a gente vive para lá do balcão, a gente vê a dificuldade que é, tantos escândalos de corrupção, de isso, daquilo, fica todo mundo enojado, bom, pelo menos eu vejo assim, né? E fica difícil de combater o incombatível, tem coisa que não tem jeito. E nós, graças a Deus, crescemos, a gente foi pegando musculatura, foi pegando o respeito das pessoas, que é o mais importante, sabe? E de algum tempo para cá, tem alguns grupos aí que querem, porque querem pegar o PSB, querem, porque querem pegar o PSB, e vão em São Paulo, e vão não sei aonde, e a gente sempre protelando, a gente mostrando o trabalho, mostrando o trabalho, mostrando o que a gente vem fazendo, a gente vinha conseguindo manter. Mas como eu sou uma pessoa também que ouço o que os outros dizem, principalmente os mais antigos, a gente tem que saber filtrar, mas a gente tem que ouvir, que as pessoas falam a verdade, falam, uns dão toque, outros jogam alguma, alguma sementinha do mal para a gente, para fazer mal para a gente, mas eu sempre fiquei ouvindo. E uma coisa que eu notei, que todos falavam mais ou menos a mesma coisa, falavam, olha, vai passar dia a dia o prazo, e vão te dar o golpe, vão te acontecer isso e aquilo. E eu procurei em São Paulo, procurei em outros canais, e a gente vê o que realmente está acontecendo. Porque o meu grupo, o grupo que nós temos, é um grupo que quer fazer parte, ajudar, mas não quer engolir a seco situações. A gente não quer que venha, sermos manipulados por assuntos, na verdade, intenções do mal, sabe, coisas terceiras, coisas que estão lá atrás, e a gente ficar aqui na linha de frente. Bom, e entendendo, junto com o pessoal que está com a gente, e principalmente uma análise fria, eu entendi que tem hora, né, Orlando, que não adianta ficar brigando. Sabe, vai ficar a vida inteira essa briga, por causa de uma sigla partidária, né, por causa de uma sigla. Então, essa semana foi a semana derradeira também, porque não tem mais prazo, não tem mais prazo. Então, eu não sei se eu posso dizer que eu entreguei o partido, ou posso dizer que puxaram o meu tapete, né, entendam como quiser. Pode ser os dois também, porque eu não tenho mais vontade de ficar num lugar que a gente não tem o discernimento, né. A gente fica meio que... Você tem a voz, mas não tem. Você vê que os próprios colegas que estão com a gente, fala, pô, você vai ter que ir pro lado de A, de B ou C. Quando eu, Cláudio Vieira, não tenho reticências com nenhum dos três que são os candidatos que encabeçam a cidade. Tanto quem está no governo, os outros dois que estão na oposição, né. Eu acho que uma conversa, sentar, debater os assuntos, que é melhor pra cidade, eu acho que é a melhor coisa a se fazer, né. E poderia, de repente, se aproximar de alguém, isso é natural. Fora a nossa ideia de lançar o Carlinhos Caju como o novo na cidade. Já trouxe ele aqui, todo mundo aí sabe. Não é blefe. Eu estou falando que não é blefe. A gente quer o novo. Agora, por ter o novo, a gente faz mal pra quem está em casa? Faz mal pros políticos? Não. Pré-candidato é uma coisa, né, Hernando? Pré-candidato é uma coisa. Candidato é outra história, né. Enfim, isso aí caiu mal. São Paulo foi, olha, vocês não têm ideia a amolação que é. Então, eu, pra mim, não serve ficar num lugar desse. Num lugar que, ah, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Ou então, os próprios colegas da gente, os próprios outros partidos. Ah, mas você, logo, logo, você está contaminado. Você vai ter que fazer... Não, não é assim. Então, eu não sei até se ainda está no sistema ou não está mais. Também pouco importa. Mas o nosso grupo abriu mão do PSB, tá. Já desfiliamos todo mundo. Então, não adianta ir atrás de candidato nosso que já está desfiliado, né. E estamos indo pra uma outra sigla. Onde a gente fique à vontade pra conversar com os três candidatos. Porque são os três que estão aí. Então, é o mesmo grupo, é os mesmos ideais. Continua com a ideia do Carlinhos e do Caju. Tudo a mesma coisa. Apenas não deu certo por causa da sigla. Porque... por assuntos difusos, né. Boa sorte pra quem vai ficar. Não sei se vai do lado... Se possivelmente vai ficar do lado do prefeito. Pra mim, não importa, né. Agora, uma coisa importante que eu queria dizer, que eu ouvi. E que eu não fiquei chateado porque só falam mal da gente quando a gente ganha corpo, né. Que de repente a gente teria tido alguma vantagem pra abrir mão do PSB. Porque até agora estava brigando. Gente, vantagem de quê? Qual o tipo de vantagem se eu terei todo mundo do partido? Se eu tivesse que ter alguma vantagem, ter algo pra mim... Vamos analisar friamente. Eu fechava alguma coisa com seja quem for, né. E ficava quietinho. E depois que passasse o prazo de filiação, eu diria, não. Eu fui obrigado a fechar com o PSDB, seja o que for. Mas eu não fiz isso. Eu liguei pro meu grupo, sentei, conversamos, expliquei a situação. E também não fecho a porta pra conversar com o PSDB. Não é nada disso. Mas a gente pode conversar com democratas e pode conversar com o PDT. É isso que eu quero dizer. É essa a forma nova, Orlando, que a gente quer fazer política. Não é querer dar o rodo em ninguém e nem tomar o rodo. Mas do jeito que estava, não dava. Eu ia ficar amarrado com o PSDB, ou seja lá com quem for. Então esses comentários maldosos de que a gente teve alguma vantagem, alguma coisa, é tão mentiroso porque agora o PSDB está indo sozinho. O pessoal que está assumindo o PSDB aí, sei lá se vai assumir, eu não sei o que vai acontecer. Porque se não estiver no sistema ainda, eu mesmo vou me desfiliar. Eu mesmo vou me desfiliar. Não tem um porquê ficar num lugar que a gente não é querido. Ou que a gente é querido e que quer enforçar uma situação. Entendeu? Então amanhã acho que sai matéria na Gazeta. Mas é isso. Não sei se eu perdi. Eu não sei se... Porque eu também entreguei. Mas vamos deixar bem clara uma situação. Já desfilei todo mundo. O pessoal já não está mais. Já estão com a carta de desfiliação assinada, o pessoal. Então que vantagem eu tive? Se eu tivesse um tipo de vantagem, eu deixava todo mundo. Não é, Orlando? Deixava todo mundo lá no partido. Saía só eu. Saía eu e o Caju, já que são os dois que são os problemas. Mas não. Saímos todo mundo. Tá bom? Então a gente está aí para querer ajudar, para querer somar. Aqui todo mundo é bem-vindo, aqui no meu programa. Tá certo? PSDB, PT, PDT, Democratas. Todo mundo é bem-vindo. Alguma crítica que a gente faz ao governo que está, governo da União, alguma coisa, é natural porque está no governo. Não tem como não falar. Como é que não vai falar? Vou falar de quem? Vou ficar falando do governo anterior que saiu? Já deu. Foi 2012. Estamos em 2015. Vou falar do governo de 2008, que eu nem sei que... Não dá. Passou. Os erros que aconteceram dos governos, tudo bem que a gente sabe que permanece. Agora, quem se põe o nome à disposição para ser o chefe do executivo, sabe de tudo isso. Então, se sabe de tudo isso, não dá também para ficar reclamando. Tem que ver a melhor caminho para tentar ajudar as pessoas. Porque quem sofre é o munícipe que vai lá no... Não tem médico no PA, munícipe que vai... E outra coisa que eu quero só para... Porque o entrevistado não sou eu, Orlando, se eu não tomar todo o tempo aí. É a minha situação de funcionário público como eu sou, eu sou um dos poucos que eu não preciso barganhar cargo. Eu não quero isso aí para mim. A gente quer fazer parte de uma situação. Tanto que não sei se é o Pedro Nunes, né? Que está com um projeto para passar mil reais no salário do vereador. É isso, Orlando? Olha, eu não me lembro. É, é. Não, parece que é o Pedro Nunes aí. Não sei. Se eu estiver enganado, podem ligar aí e me corrigir. Ele tem um projeto que quer baixar para mil, mil e duzentos. Para mim, ótimo. Para mim, ótimo. Pode ser mil, mil e duzentos, não tem problema nenhum. Merlão, Quinhentão. Por quê? Porque eu não posso ficar com os dois cargos. Eu tenho que abrir mão de um e posso ficar com o salário. Então, eu simplesmente é só sair de um lugar para trabalhar em outro. A minha situação é essa. Eu não estou aí desesperado ou ganho a eleição de 2016, como tem muitos que a gente vê, ou então a família passa fome, Orlando. Tem gente que é assim, eu tenho pena, porque são onze cadeiras. Eu sempre falo aqui, são onze cadeiras. Onze vão estar lá. Quem já está, tem uma maior chance de continuar, evidentemente. Está aparecendo, está trabalhando tal. Então, diminui para quanto? Cinco, seis cadeiras, Orlando? Vamos dizer assim? Cinco, seis cadeiras. No máximo. Quantos candidatos saem a vereador no município? Vai depender da quantidade de coligações. Mais de partidos. De partidos. Na passada foram mais de duzentos, não foram? Foram mais de duzentos. Então, aí você coloca duzentos candidatos divididos por cinco, seis cadeiras, é mais fácil fazer concurso para a prefeitura, é mais fácil estudar, porque não é fácil. Não é fácil, é muito difícil. Então, não dá para jogar as fichas tudo numa coisa. Porque tem as proporcionalidades, tem aquelas... que a lei é confusa para caramba, negócio de dividir o coeficiente eleitoral. Às vezes tem uma votação bacana, mas você não entra. Aquele cara que tem a votação menor acaba entrando, porque o partido fez isso, fez aquilo. Então, eu acho, a minha visão é, vamos fazer um trabalho legal, vamos ser honestos no que está fazendo. Sabe, cabeça levantar, cabeça erguida. Seguir, ajudar o que dá para ajudar. Tem coisa que não dá para fazer, né? Os comentários ruins virão, mas se estão fazendo um comentário é porque, de alguma maneira, o trabalho da gente está sendo bem feito. Porque antes nem falavam de mim, então agora estão falando, eu acho que está sendo positivo, né? E é isso, é seguir o jogo. Então, não estou mais no PSB e o grupo inteiro não está mais. Já estou com a desfiliação e com a assinatura de todo mundo. Aí só esperar a nova executiva de um outro partido que a gente... Que fomos chamados em São Paulo, na Assembleia Legislativa, eu fui chamado. Foi oferecido o partido, sabe? Foi uma coisa de bom grado, eu não vou falar por enquanto, mas saia executiva agora e só vai mudar a sigla de PSB para PSL. Falei sem querer. O PSL. E como, e como, tanto faz. Acabei de falar demais, acabei de falar bobagem. E como o PSL é um partido um pouco menor do que o PSB, e como eu nunca pedi nada para ninguém do PSB também, para deputado, nunca pedi nada, para mim pouco importa, Orlando. Para mim não importa, porque é o trabalho que a gente quer fazer para as pessoas no município. Dois que foram com o tapete puxado aqui. Onda, eu cumprimento, eu cumprimento aqui. Lous puxadores, lous puxados do tapete. Não é fácil não, a política precisa de ter moral, porque eu acho que está na hora de enxergar a cidade, as direções do partido com seriedade. Porque já não dá mais nos municípios, e é continuada a forma que está, você forma partido, lá e vem um espertinho aí, experto na política, acha que sabe tudo, e vem passando o pé em quem não merece. Eu fico bastante agradecido pelo meu partido, fui bem recebido pelo presidente nacional do meu partido, do PEM, Adilson Barroso, um grande companheiro, uma pessoa que foi catador de papel, cortador de cana, e deu a volta por cima, foi deputado, fundou o partido. Sozinho. Sozinho, com o Itagaro, um grupo, junto com ele. Então eu gostaria de agradecer as boas-vindas que eles deram para mim, para o nosso grupo do PEM, aqui em Votorantim. O PEM é 51, né? PEM é 51, uma boa ideia para a cidade de Votorantim. Não é fácil, cara. Não é fácil, porque o pessoal, o pessoal da forma como conduz. Como eu disse aí, dá para conversar com todo mundo, sentar e ver projetos para a cidade. E mesmo isso que aconteceu, mesmo que aconteceu com interferência de pessoas de fora, só para finalizar esse negócio do PSB, que já é passado, a gente está aberto para conversar com todo mundo. É isso, com todo mundo, para ver o que é melhor e numa boa. Não tem ressentimento, não tem nada. Eu não tenho reticências com ninguém, né? Agora, que magoa um pouco pela forma que acontece. A gente veio brigando e São Paulo veio mantendo. Só que eu mesmo vi que, sabe, é bobagem ficar, é bobagem. A gente tem que seguir o caminho e ser livre. E o importante é que é isso aí. Amanhã está na Gazeta, peguem a Gazeta. Eu não sei se o Elton vai fazer a charge dele lá no Barbudo da Avenida. Acredito que eu vou estar de desenhinho amanhã ou não, né? Nego puxando tapete, alguma coisa. Espero que fique bonitinho amanhã. Os presidentes que puxaram tapete. Mais uma vez, mais uma vez. Bom, vamos falar um pouquinho do... O PSDB hoje, hoje dia 25, entrou com uma petição lá no Supremo Tribunal Federal pedindo autorização para que a Polícia Federal tome depoimento da presidente Dilma Rousseff. Nas investigações, do Rousseff, nas investigações da Operação Lava Jato. O líder do partido da Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio, que é de São Paulo, foi responsável por protocolar a petição. Está feio esse negócio aí, né, Orlando? Você que faz tanto tempo na política, desde 82, você falou que você está militando e passou por vários partidos. Você já viu uma crise? Tirando a do Collor, que esse bobear do Collor foi menor do que essa aqui. Você já viu um problema tão sério da União como agora? Olha, Cláss, eu fico bastante apreensivo, bastante preocupado, porque, claro que a corrupção, lá no passado, ela já existiu. Ela já existia, não era divulgada, mas a gente fica triste, porque pessoas que a gente confiavam, e estão no meio desse, assim, vamos dizer, desse lamaçal, né? Então, não deveria realmente fazer parte disso. Deveria ser a referência, o espelho da sociedade, ser pessoas que respeitassem quem está aqui embaixo, quem lutou na vida, quem trabalhou, contribuiu com seus impostos, lutou pelos seus direitos. Então, eu acho que precisa ter bom senso, precisariam ter bom senso. Eu acho que é errado, tem que ser apurado. Se está errado, tem que apurar. É complicado que, e outra notícia também, a Dilma, eu anotei aqui, ela deixou assinado, a Dilma, ela vetou, a presidente vetou a reforma política aprovada no Congresso, no caso das campanhas eleitorais, né? Então, vamos lá. A presidente Dilma Rousseff deixou assinado, antes de viajar para os Estados Unidos, o decreto presidencial que veta o financiamento empresarial de campanhas eleitorais. O veto deverá ser publicado na próxima quarta-feira, prazo final para a publicação da reforma política aprovada pelo Congresso Nacional do começo do mês. Bom, então na quarta-feira, a gente está falando aqui do prazo, pode ser que na quarta-feira seja publicado, já publicado, eu acho que vai aumentar o prazo. Orlando, eu estou achando que vai aumentar o prazo, é uma opinião particular minha. Eu não sei não, porque está demais a questão do, como que eu posso dizer para você. E também diminui também, é tempo de campanha, vai diminuir tudo isso. Uma coisa que está pegando é a questão do cartório, o Supremo Tribunal Eleitoral, eles estão reclamando do prazo, porque o Brasil é muito grande e tem muitos municípios, né? E é uma eleição municipal ano que vem, é complicado para gerirem isso daí. Mas eu acredito, não sei, opinião minha, eu acredito que vai aumentar. Aí, mais seis meses de sofrimento, Orlando. É nego sendo assediado, é tudo de novo. Aí daqui seis meses eu chamo você aqui para coisar, põe uma cópia de nós falando hoje aqui, você levou o rodo do PEN, eu levei o rodo do... Não, mas eu acho que os partidos hoje, pelo menos o nosso partido, o PEN, tem trabalhado com prazo de um ano. É, não, é um ano sim. Claro, se abrir uma janela aí para a gente poder trabalhar mais, isso vem a facilitar. Mas a gente já está realmente preparado para isso, a gente está praticamente com o grupo montado para disputar as eleições em 2016. em 2016, é esse veto dela... Até agora, nesse momento aí, o grupo já está... Não, não, pode ser, eu acho que sim. Eles estão reunidos aí para discutir algumas coisas em sentido. Eu acho que a campanha eleitoral, esse início do veto dela, que a presidente fez aí para a questão de verba de campanha, de doação de campanha, eu acho que aí é um ponto crucial. Você lembra na eleição passada? É desproporcional, não há uma equalização, nos candidatos, né? Os candidatos não são equalizados. Há alguns que você vê com um aumento muito grande, você vê que em cima dele é uma força muito maior, perto dos outros. E os outros, que são os novos, não conseguem, não conseguem fazer uma campanha bacana. E você que está com o PEN, que é o partido novo, com certeza é favorável ao veto da presidente, porque você também vai ter uma aproximação maior dos candidatos que têm menos aparição com os candidatos que estão mais lá em cima, não é? Sim, nesse sentido sim, mas eu acho que a reforma política hoje no país, que se discutiu, que se vota, que se veta, é uma... Ela é muito... Ela não tem consistência. eu acho que precisaria ser mais discutido, respeitando mais as pequenas legendas, que hoje se respeitam os grandes partidos, até respeitar as pequenas legendas. Já que dá o direito de criar, se dá o direito de respeitar e garantir direitos a elas. Porque o Partido Grande acaba tendo alguns direitos que os pequenos não têm. É o tempo, é o tempo de... De TV. De TV. é o recurso do fundo partidário, que quem é presidente de partido, nível municipal, sabe muito bem que nunca chega a fundo partidário para os municípios. Ah, não chega. Não chega. Então, quer dizer, vai lá na estadual, fica lá, vai lá na nacional, fica lá, e ainda muitos partidos têm que contribuir ainda para sustentar ainda a estadual e a nacional. Então, eu acho um absurdo. Tem que respeitar o município, o município que se faz política, que se cria lideranças, que se faz a transformação em uma sociedade. Então, é o município que tudo acontece. A gente mora no município, né? A gente mora no município, aqui a gente vive. A gente acorda cedo e aqui a gente vive. É, o Estado e... Os deputados saem dos municípios, não tem como não ser dos municípios, das cidades. É, que nem eu, uma vez eu estava assistindo aqui na TV Votorantim mesmo, estava um deputado aqui, acho que o João Marcelo, que ele estava aqui, e ele falou uma verdade. falou a Assembleia Legislativa, ela fica numa área meio cinzenta, né? Porque muitas coisas que acontecem, que eles fazem lá, a gente, ninguém vê. É lógico que chega para todo mundo, aumento de, também, aumento de imposto, mas é uma área cinzenta, a Assembleia Legislativa, que interessa um pouco, um pouco, um pouco mais, ou muito mais, é Brasília, e nós aqui no município, porque o que os vereadores aprovam aqui, o trabalho dos vereadores, é ligado com nós de forma, para ontem, para ontem, os municípios que estão aqui, as escolas, as creches, o trabalho que o prefeito realiza, que muitas vezes é complicado também gerir uma cidade, é muito difícil, é muito complicado, a queda, por exemplo, da arrecadação, agora, nesse momento, eu tenho certeza que, a gente vê aí, tanto Sorocaba, até Votorantim, está diminuindo muitas coisas, como horário de atendimento, algumas coisas, eu imagino que, sei lá, mas quem está no Executivo não quer fazer isso, ainda mais agora, mas talvez seja obrigado a fazer, é verdade, Orlando? A dificuldade que é, a dificuldade que é a gestão, pública, a gestão, agradar todo mundo, é complicado, e você, que agora, agora está, 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 com essas novas ideias, né, é, novas ideias não, continua com a ideia que veio do PR, né, agora, junto do PEM, como que você vê essa situação, assim, de, dessa diminuição, diminuição de, vem da União, vem do Estado, e chega no município, é o que você falou dos partidos, a União, o partido lá em cima da Federal, manda para o Estado, para o Estado, e para lá, e não vem para o município, para o municipal, e eu acredito que também, a questão do, 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 do governo municipal, eu, lógico que vem, mas eu acho que, essa, esse hospedagem que passa aí, eu acho que dá uma, uma alavancada, não é mais ou menos isso? Olha, eu acho que deveria, ser melhor, é redistribuído, né, os recursos que, que a União tem que, distribuir para os municípios, o Estado tem que, é que distribuir, eu acho que é muito lento, o sistema é muito, burocrático, a burocracia emperra as coisas, a gente que está na cidade, a gente sabe a dificuldade que é, para você, você contribui com tudo, mas na hora você, ter os direitos, você não consegue, porque não chegam, os recursos que você precisa na cidade, né, o ICMS é demorado, demora para, para se repassar, né, você contribui com o IPVA, nossas ruas ficam, é esburacada, porque, se demora para chegar o recurso no município, né, então você tem que mudar as coisas, também, por outro lado, eu acho que o administrador, ele não pode ter o comodismo, ele tem que ser ágil, acho que, quem é, quem é prefeito, quem é o gestor da cidade, ele tem que, ele tem que agilizar, colocar a equipe para trabalhar, eu acho que secretário, diretores, tem que trabalhar para a cidade, buscar recurso para a cidade, interessa qual partido que seja, com todo o respeito, né, a administração que aí está, mas tem que buscar recurso, estou falando como, se fosse nós, mas poderia ser outra cidade, aqui da nossa região, tem que buscar o recurso, trazer para a cidade, não pode ficar esperando, outra coisa, que eu acho que deveria ser feito, os deputados, que vêm aqui buscar voto nosso, né, eles deveriam fazer o que, deveria, se ele pegou o voto, ele tem que mandar recurso para a cidade, por que não, tem que ter a precariedade, né, se não mudar o sistema eleitoral, né, então, não teria direito de pegar voto, se ele pega voto aqui, depois não manda nada, a gente tem deputado, que foi muito bem montado na cidade, não mandou centavos para a nossa cidade, né, tem que mandar, ah, eu não sou da região, mas pegar o voto, você veio, né, o cara veio pegar voto, mas ele, não é da região, mas ele vem pegar voto, voto ele quer para ele se eleger, para isso serve, agora, para distribuir o recurso, que ele tem o direito, de distribuir verba lá, ele não quer, então, tem que mudar, é uma coisa, ela tem que realmente mudar, então, quando eu falava para você já hoje, que o sistema eleitoral é falho, é falho até nisso, né, nessa distribuição aí. É, porque, porque na época da eleição, principalmente, por isso que eu falei, que parece que os deputados, ficam numa zona meio cinzenta, e que eu falei não, foi o Raul Marcelo, que falou, eu concordo com ele, porque é mais ou menos isso, o deputado é da região, de Bauru, por exemplo, ele tem um amigo em Votorantim, ele é da região de São Vicente, ele tem um amigo em Votorantim, ele vem, faz uma visita, faz uma visita aqui, esse amigo dele é político, acaba ajudando esse deputado, elege ele, pelo pouco de voto que ele tem, ou pelo muito voto que ele teve, depende muito, aí depois ele some, aí ele, não é minha região, não é nada, mas veio aqui, é o que está falando, e isso aconteceu muito, porque se você pegar lá, você consegue no, eu esqueci o nome do site agora, eu tinha lá, mas consegue na internet, a votação dos deputados, por cidade, agora você consegue por cidade, o negócio está tipo, o Votorantim, deu tantos votos para o deputado, tal, lá, divida toda a votação, aí você vê, recurso que traz para a região, Votorantim, Sorocaba, para as estradas, dá para ver agora, Orlando. Então, eu vejo assim, eu acho que, eu sou a favor do voto distrital, eu acho que tem que haver, o voto é distrital, ele é melhor, eu acho que ajuda mais, determinadas regiões, hoje, facilitaria muito, por exemplo, vamos pegar o vereador, por exemplo, nós temos candidato ao vereador, chega a época de eleição, ele quer trabalhar, a cidade inteira, ele acha que ele é prefeito, então, ele tem que trabalhar a cidade inteira, eu já não concordo, a gente tem que trabalhar a região que ele está, ele vai trabalhar, os outros lugares, se ele tiver amigo lá, ele visita, ele faz um trabalho, mas, quem tem que trabalhar, é o candidato que está naquela, naquela determinada região, mas, como não existe o voto distrital, então, cada um faz o que quer, e assim vai, é política, né? É, isso daí acontece, acontece aqui, em todo lugar, tem lugar, o candidato, parece que o candidato é prefeito, né? É um barato, é um barato. Bom, vamos, vamos, vamos dar uma rodadinha aí, daqui a pouco a gente já volta e lê os recadinhos aqui, que está bombando aqui. Vamos lá, Carlos André. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele, e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, na escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate-a como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo. E certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Música 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 Opa, opa, já de volta com o Ponto de Vista. Hoje recebendo o Orlando Félix, amigão da gente, presidente do Partido Ecológico Nacional, né? 51, uma boa ideia. Com esse frio, com esse calor, né? Aqui dentro tá frio, mas lá fora é um calor danado. E ainda eu que não bebo. É, você não bebe nada, não bebe nada. Eu bebo água. O bom é carro, aqueles carros mais antigos que tem banco de couro, sabe? E não tem ar-condicionado. Ah, delícia aquele sol quente, rapaz. Vai lá pra você. Ah, louco. Bom, vou deixar uns abracinhos pra rapaziada aí. A Juliana Ribeiro, lá do Santos Dumont. Deixa um abraço pra todos. Juliana, abração pra você. Obrigado por estar com a gente aí. O Luiz Carlos, do Bela Vista. Deixa um abraço pro Clássio e pro Orlando. Luiz Carlos, abração pra você. Ana Maria, do Jataí, diz que o programa está a 10. Ana Maria, obrigado aí, sempre com a gente aí. A Maria Brusa Arosco, da Vila Vasque. Deixa um abraço pra todos. Maria, um abração pra você também. A Cida Cação, do Bela Vista. Desculpa, o canal é 10. Cida, um abração pra você. O João Cardoso, da Virilineu. Ótima entrevista. João Cardoso, obrigadão, obrigadão. A Linda Inalva, do Jardim Paulista. Deixa um abraço pro Clássio e ao convidado. E oferece pro Labrego. Lá, outro também. Falando em Rodo, Rodo Anel. Outro que levou o Rodo. O Labrego. Diz que o programa fez falta esses dias. Brigadão, Linda Inalva. E o Paulo André, lá da Vila do Santos Dumont, ele tá dizendo pra mim aqui. Clássio, você não deveria permanecer com o partido e brigar com esses caras até o fim? Já que você já faz um tempão que você tá brigando. Então, Paulo André, aí que tá. Não, chega uma hora que cansa também. Ficar brigando, brigando. Um troco de quê também. É igual o Orlando falou, não tem recurso de nada. Não é só o PEM, o PR. Não vem recurso, não vem nada. Pra você... Você tem que ir lá em São Paulo, gastar dinheiro, gastar tempo. Entendeu? Ficar brigando por quê? Por causa de uma sigla? Eu não nasci no... Seja lá no partido que for. A gente quer estar bem com as pessoas, né? A gente quer estar num lugar querido. Eu era querido no PSB? Era querido. Lógico que era. Tanto que as forças que tentaram tirar o partido da gente, nossa, era muito maior do que a gente. E não conseguiram. Demos um trabalho danado. Só que chega uma hora que, não sabe, não vai mais. Vou ficar brigando a vida inteira pra quê? Então é melhor dar. Quer? Não é, Orlando? Quer? Quer tanto? Pega. Faz um bom trabalho. De repente, a própria sigla não concorda com o que a gente está fazendo. Às vezes, Orlando, a gente está brigando. Brigando assim, ficando bravo. Pô, puxaram o tapete, maldade e tal. Mas a sigla não quer o trabalho que a gente está realizando. De repente, não é o que eles querem. Eles querem... Foi oferecido um outro sistema. Uma outra forma. Colocar um, dois caras aí e virar partido de aluguel. É o que eles querem. É assim? Assim seja. Vai que o plano dos caras é esse? O plano do pessoal que está lá em cima. Que é o melhor para o município, o melhor para o estado. Não é, Orlando? Uma pessoa que realiza um bom trabalho. No meu caso, a mesma coisa. Brinquei agora de pouco com o Labrego aqui, que deram uma rasteira nele. Deram um rabo de arraia nele. Mas também já está com o grupo dele em outro lugar aí. Parece que tem uma reunião aí. Tirou todo mundo do partido que era o dele. Agora, eu não sei que vantagem Maria leva. Né, Orlando? Se dá o rodo na pessoa, a pessoa leva o grupo inteiro, fica com a sigla. Não sei. Agora, se é assim que se faz política, e essa é a forma certa, eu não concordo. O Orlando não concorda. Eu não concordo. Por isso que somos o diferente. Por isso que estamos aqui. Esse espaço meu para todo mundo, tá? Não tem pessoal... Ah, o Clássio vai ficar bravo porque... Não, não. Inclusive do novo PSB, nem sei quem vai e quem não vai, as portas estão abertas aqui também. Pode vir, viu? Não sei quem é o pessoal. Não conheço, tá? Não ganhou inimigo. Não será uma inimizade. Com certeza a gente vai se encontrar por aí, né, Orlando? E é a vida que segue. De repente vocês estão certos, eu estou errado. Não tenho o menor problema. O importante é que a gente consiga, junto, afinar essa amizade com os vereadores. Um projeto outro que a gente tem, chega para o vereador A, B ou C e fala, pô, esse projeto é bacana e tal. Dá para você colocar lá. Quem sabe vira lei, vai em votação e passa. Isso é fazer parte da política, né, Orlando? Você fazer parte, dar ideias, receber ideias, né? Não é assim? Você não concorda, Orlando? Eu concordo, eu concordo, sim. Eu acho que é por aí. Eu acho que as coisas têm que ser tratadas com seriedade. Eu gostaria de agradecer as pessoas que têm ligado aí, né? Então, é muito importante a opinião das pessoas de fora. E as coisas têm que ser realmente muito bem tratadas, discutidas, tem que ter respeito. Eu acho que a gente tem que respeitar um ou outro. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente está lá. E a gente tem que respeitar. Por isso que eu respeito o meu grupo político. As pessoas estão comigo há anos. São pessoas simples, muitas vezes. As pessoas do bem. Pessoas honestas, pessoas leais. Pessoas que realmente vivem do seu próprio suor. Então, é assim que se faz política, com trabalho sério. E eu queria aqui aproveitar aqui esse microfone aqui, Clássio. Agradecer aí o pessoal de Sorocaba, do PEM. O doutor Laerte Molita. Claro. Que se migrou para o PEM. Eu candidato a pré-prefeito lá em Sorocaba, pelo PEM. Oh, que bacana. O doutor Laerte estava em outro partido, está com a gente, vai fazer um trabalho legal aí. E agradecer ao meu coordenador, ao presidente regional, Edson Chocolate, que deu toda a guarida para nós aqui na cidade. É bacana, bacana. É sair de um lugar e é bem que isso no outro. Por quê? Porque o trabalho realizado do Orlando e do grupo dele foi um trabalho bem feito. Porque se não fosse, não estaria sendo recebido em outro lugar. Porque ter alguém na legenda por ter também não adianta nada, né, Orlando? Ter alguém por ter lá e ficar só a legenda não adianta nada. Pelo menos eu vejo assim. Não, é por isso que a gente trouxe, né? O pessoal que a gente tinha, a gente trouxe junto com a gente. Sim, claro. Trouxe porque são pessoas importantes, né? A comissão executiva que estava lá, no outro partido, veio tudo comigo. O que eu tinha, veio todos. Sem exceção. Sim, o Labrego fez a mesma coisa. Parece que levou todo mundo. Eu também. E eu vou fazer política, claro. Porque é o grupo, né? É o grupo. Vou fazer política voltada à sustentabilidade. Sim. Uma cidade melhor. Sim. Em cima disso aí que a gente vai trabalhar. A gente vai falar um pouco mais disso aí no mês pra frente. Não, não. Com certeza, com certeza. Deixa eu só dar outra, que eu vi no site do UOL hoje. O mercado do trabalho formal no país tem o pior agosto de 20 anos. O país fechou 86 mil e 500 vagas em carteira assinada em 12 meses. Saldo já está em quase de um milhão de postos perdidos. Em um ano, um milhão de postos perdidos. Um milhão de pais de família sem emprego. Milhão. É muita gente distribuída nesse Brasilzão inteiro. E infelizmente, o dólar bateu R$4,00 e agora caiu para R$3,96 um pouco com a intervenção do Banco Central. Mas bateu R$4,12, R$4,15. Quer dizer, a crise está cada vez maior. Ela está cada vez mostrando mais a cara. Então, o governo, o governo, ele tem que... Eu estou vendo algumas coisas. Eu sempre fui crítico porque eu sempre vi aumento de impostos, aumento disso, aumento daquilo, mas não tinha a devida faxina. Pela primeira vez eu estou vendo... Não, aconteceu ainda. Mas pela primeira vez eu estou vendo falar em corte de gastos como diminuição de ministérios. Tem que diminuir. Dois, três ministérios, pesca e não sei o que, agricultura e não sei o que lá, meio ambiente. Tudo isso dá para entrar numa coisa só. Tudo isso dá para entrar numa coisa só. Como que o PEM vê essa questão desse monte de ministério? Vocês, Orlando, vê esse monte de cabide, de pessoas que muitas vezes não tem a menor condição, mas está lá só porque apoiou, só porque sei lá. Olha, vendo para o lado do desemprego, situação agravante, realmente precisa, realmente, julgar a máquina administrativa. Porque eu acho que você não pode deixar a população, o pai de família desempregado. Você deixa aí o pai de família desempregado, vai criar marginalidade, vai aumentar a marginalidade, pessoas vão passar necessidade. E é duro a pessoa desempregada, porque eu já passei isso na minha vida. É difícil, né? Eu sei o quanto que é difícil o cidadão, cidadão de bem, a pessoa que realmente trabalha, ela ficar sem o seu salário no final do mês, para poder honrar com as suas despesas no dia a dia. Então, o governo tem mais por obrigação de realmente reduzir ministérios, né? E cortar seus gastos, realmente, na carne. Porque não adianta viver só no troca-troca, tomar lá, dar cá e a população que paga. Não adianta aumentar imposto e nós aguentar essa carga tributária a vida inteira. É um imposto decente, que você possa pagar e ver ele retribuído a você. É para a saúde, para a educação, para a ciência, tecnologia, desenvolvimento. Quer dizer, você tem que mudar e tem que gerar emprego. Se você tem uma carga tributária pesada e você não corta lá na sua própria pele os seus gastos, fica difícil, né? E não é só isso, não é só reduzir o ministério, viu, Grosso? Eu acho que você tem que cortar salários. O salário hoje de parlamentar é muito alto, é muito assessor. Você tem que diminuir. O cidadão não suporta mais isso. Nós aqui que estamos no município, a gente não suporta mais isso, não. Tem que mudar essa filosofia de trabalhar, de fazer as coisas. É, eu acho engraçado que a gente vê, a gente vê, a gente ouve, tempos atrás eu ouvi um fantástico lá, uma cidade, uma cidade, eu não sei se é no interior de São Paulo aqui, no interior de outro estado, eu não estou lembrado, acho que no interior do Paraná, não sei. Que com a força das redes sociais e uma pessoa, uma senhora que encabeçou lá, os vereadores abaixaram o salário deles lá para mil e poucos reais. Acho que mais ou menos a ideia do Pedro Nunes aí e tal, não sei se é, se for, pode me corrigir aí. Eu ouvi, mas eu não prestei muita atenção não, porque nem levei muito a sério também. O que a gente nota é que os municípios, muitas vezes, diminuem cadeiras para vereador. Isso você vê em município acontecer. Votorantim mesmo era um 17, não é isso? Era um 17, é que teve aquele problema, que o Adilson Mora ainda veio aqui, teve um pessoalzinho, teve um problema aí de processo aí. Hoje são 11, então de 17 para 11 diminuiu bem. E naquela época o município era menor do que hoje. Hoje o município aumentou. Então, em tese, seriam mais vereadores. Não estou dizendo que sou a favor ou contra, não é isso? O que eu quero dizer é assim, você não vê, você não vê diminuir o número de deputado, você não vê. Estadual, você não vê diminuir o número de deputado federal, você não vê. Você não vê cortar assessor, você não vê cortar nada do deputado estadual e federal. Pode reparar, Senado então, nossa, o nome senador é bonito, mas Senado Federal, Câmara Federal, é muito gasto. É verdade, falando em Senado, é uma vergonha hoje o nosso Senado brasileiro, porque ele não aparece em lugar nenhum, não aparece em lugar nenhum. pelo menos aqui no nosso Estado de São Paulo, nós temos três senadores que mal a gente sabe quem é, porque eles não aparecem, eles não brigam para o nosso Estado, trazer os recursos para o nosso Estado para a distribuição dos municípios. Não vê. Então, é vergonhoso hoje para os senadores do Estado de São Paulo. Isso aqui, mas no Brasil é grande. Agora, é comentando a respeito da redução de salário de vereadores, até que a nossa cidade, o salário dos nossos vereadores, até que é razoável, não é um exagero. Falar que é muito, não é, até que é razoável. Talvez, dar uma cortadinha um pouquinho e ajudar a varinha. Já servia como exemplo para o nosso povo. Aproveitando, eu gostaria aqui de mandar um abraço para todos os vereadores aí, que são amigos da gente, que alguns, tenho certeza, estão nos assistindo aí, Clássio. A turma Cícia, a turma Cícia, a turma Cícia. Tem um pessoal muito gente boa aí, me relacionam bem com eles, são pessoas boas. Então, e um abraço para todos os servidores públicos do municipal que a gente conhece, que estão aí nos assistindo, estão aí vendo a gente lá pela telinha da TVV, o canal que é 10 aqui na cidade, trabalho ponto de vista, pelo programa ponto de vista. Ponto de vista, é. Tá bom, gente? Bom, esse número do WhatsApp aí, pessoal, pessoal dos outros partidos, pessoal da cidade, os vereadores, enfim, o espaço é para todo mundo aqui. Quem quiser, pode mandar para mim, falar, ô Clássio, poxa, partido tal, não foi ninguém aí, porque às vezes a gente tem muita coisa para resolver também e é complicado. E tem também a questão da TV aqui também, agendamento e tal. Mas, viu, pode mandar para mim, pode mandar pelo WhatsApp, nome do pessoal que vocês querem, que de repente vem aqui para a gente bater um papo. Eu sei que daqui para frente agora o programa vai ganhar muito em corpo, né, porque afinal de contas vai se aproximando do pleito eleitoral do ano que vem. Então, o tamanho, o programa vai ganhar mais corpo. Por isso a gente tem certeza. De repente, posso até pensar uma readequação de alguma coisa, de repente trazer até dois, não sei se de repente meia hora para cada um ficaria ruim, para apresentar a pessoa, para a gente continuar a mostrar o trabalho que cada um faz no município, deseja fazer e tal, né. Enfim, mas podem mandar para mim pelo WhatsApp aí, né, ou eu sou o presidente de tal partido, tal, gostaria de tal, 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 tranquilo, cara. A gente está à disposição para ajudar mesmo aí de qualquer partido. Não sou contra nenhum, ninguém do PSDB, do Democratas, do PDT, que são os cabeças aí, né. Pessoal também até do PSB, não sei se vai assumir, não sei como é que vai acontecer aí. Podem mandar também se está à disposição de todo mundo. Orlando, já está dando o nosso horário, passa rápido, está vendo? Acho que vamos trazer dois, não vai dar, porque passa muito rápido, rapaz do céu. Já está dando o nosso horário, se quiser deixar as considerações finais para o pessoal de casa aí, um abraço para todo mundo aí, fique tranquilo. Eu gostaria de agradecer o Clássio pelo convite, gostaria de agradecer todas as pessoas que estão nos assistindo e dizer para o povo da cidade de Votorantim que o PEM veio e vai ficar para fazer um trabalho, um trabalho voltado à sustentabilidade da cidade, um trabalho voltado pelo verde, pela arborização da nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade descampada, precisamos deixar a cidade bonita, verde, acessível. Então a gente quer uma cidade moderna, uma cidade que as pessoas possam viver com dignidade, possam sair daqui, chegar em qualquer lugar, chegar e ter uma referência. É Votorantim, eu moro na Votorantim, mas a minha cidade é uma cidade bonita, é uma cidade limpinha, é uma cidade verde. Por que eu penso assim? Eu acho que não adianta simplesmente você arborizar a cidade e não ter equipes para cuidar da cidade. Então você tem que ter equipes para cuidar da cidade, que funcione, porque plantar árvore no cuidado não resolve. Então a gente tem que preparar a cidade para o futuro, uma cidade moderna, uma cidade acessível, para as pessoas que nós possamos envelhecer com qualidade na cidade que a gente mora. Então eu gostaria de convidar o povo de Votorantim, os amigos da gente para se filiar ao PEM, para vir com a gente, fazer renovação, uma mudança da cidade que o Votorantim realmente precisa. Eu queria agradecer a cada um, agradecer ao Cássio, ao cinegrafista que aqui nos apoiou a todo momento, a equipe da TV Votorantim. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado, uma boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Maravilha, maravilha. Bom, vamos ler os últimos recadinhos aqui. O Gabriel Dias, lá do Jardim Serrano, o canal é 10, deixa um abraço a todos. Gabriel, grande abraço para você. Lucas Cunha, do Bela Vista, deixa um abraço para o Clássio e para o Orlando. Lucas, abração, Lucas. O Igor Silva, do Icatu, deixa um abraço a todos. Igor, um abração também. Falando em Icatu, deixa eu deixar um abraço para a Alcilésia, irmã do Alcilene, pessoal que nos assiste lá, lá no Icatu. Quando tiver um churrasco, me chama, estou igual o Sidney Magal, me chama que eu vou. O Claudinei Fernando, do Vossoroca, deixa um abraço para o Clássio e para o Orlando. Grande doutor Claudinei, abração para você. O Irineu, do site Cidade de Votorantim, deixa um abraço para o Clássio e para o Orlando, e oferece sua solidariedade por causa da questão do Clássio. Irineu, abração, estamos juntos. Esse aqui eu deixei por último para nós dar risada. O Fabrício Alves, lá da Vila Gale, disse que vota em 2016, Caju e Clássio para vice, já está pondo eu para vice, já, viu, calma, acabei de levar a rasteira aí, calma, as coisas são assim. Fabrício, obrigado aí, obrigado pela piada, pela brincadeira aí. Bom, pessoal, Malcaju é sério, eu de vice não, Malcaju é sério, vai dar trabalho ainda aí, vai dar trabalho. A postagenzinha do rapaz lá, Orlando, mais de mil curtidas em duas horas, viu, o negócio até veio. Bom, pessoal, quero agradecer a todos por mais um programa Ponto de Vista, mais uma sexta-feira, com a graça de Deus, tenham um bom final de semana, passeiem com a família, passeiem com o cachorro de estimação, curtam bem, porque o que a gente leva é o sorriso, é o abraço, é o aconchego do lar, o restante é só a molação. Um abração a todos aí, até semana que vem, fique com Deus, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho